Fala aí pessoal, beleza? E aí, como é que cês tão? Todo mundo na paz e no sossego! Daqui a pouquinho a gente tá indo lá em Montes Claros, a Débora tá indo lá votar também, acabei de ir lá fazer o 5x5. Primeira vez na vida que aparece minha cara na urna eletrônica. Ó, gente, falar com vocês na verdade, porque é uma emoção. Quando cê vai lá na urna, lá digita, cê sempre vai ver a cara dos outros, né? Agora cê vai lá e digita e vê sua própria cara, é interessante. Fiz meu votinho, vamos pegar com Deus aí pra ver se vai dar certo. Se deu certo, deu, se não deu, não deu. Não é não? A gente tem que tentar, né? Então, já fizemos aqui a nossa parte. Uh, quase bate. Seja feita a vontade de Deus, né? Seja feita a vontade de Deus. Bom dia, gente. Que boas. Ansiedade. Bom dia, boa tarde, boa noite. É. Aí... Ixi, não tem vontade de colocar aqui o mochilho. Uh! Chamaram assim. O chicote tá estralando ali com o salquinho. É, a gente ia falar agora. Ó, antes eu não quis ir lá no forró. Forró, forró, comendo em alta ali. Falei que ia lá no forró, não quis ir no forró. Batedor tava forte. Mar, mené. Uh! Oh, moço, o sol quente desses moleques, esses meninos. Oh, meu Deus do céu. Tem que levar, né? É. O negócio é, eu fico doce, sabe? O sol tá muito quente. Muito quente. Tá escaldante, escaldante. Oh, tem um rio aqui perto. Não sei se tá tendo água lá. Vou parar aqui, né? Vou parar aqui e dar a comida aos cachorros. Ó lá, ó quem é, vem. Ô, velho, você é chato, viu, cara? Você tá com a chave aí? Não, não é eu. Deve estar desse lado aí, né? Achou? Que que foi, moço? Vem cá. Vem cá. Vem cá, moço. Vem cá lá, do lado, depois você corre. Ih, meu amigo. Ui, meu amigo. Ui, meu amigo. Ó o C. Bom barulhinho. Dois barulhinhos. Oxi, Maria. Calma. Tá doido pra mãozinha lá, moço? Calma, bebezão. Rango, 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 rango. E aí, barulhinho? Tá aí barulhando aí, moço? Pra que estudo? Não tem a necessidade de fazer tanto barulho desse jeito. Não tem? Puto Angel. Olha lá. Olha lá, dá uma mijada. Doidona. Pegar aqui já. Servir pra ser tudo. Pra nós ir lá. O outro cachorro tá tudo no fundo, tá tudo solto. Vou te servir aí já já, viu? E o cachorrão tá aí na frente aí. Desse lado de perto ficou até um pouco mais tranquilo, assim. Só que de vez em quando ele fica fazendo barulhão aí, né? Infelizmente. É alimentar esse aqui agora, mas o ruim é alimentar ele aqui. Tem água ali e tal. Com o Angel solto aí é problema. Angel. Canil. Eu vou sair com o carro. Aí depois você vai ficar solta de novo, viu? Tu questão de maneiro. Que foi, negão? Pera aí que nós vamos servir tu também. Que foi? Que que foi? Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui. Não, não, não. Pera aí, moço. Aí, gente. Opa, não. Eu vou por causa da água. Queria sair todo jeito. Aí, pega o hang aí. O bichão tá bonito, é? Cê tá doido. Tá graúdo. Cês foi molhar meu tênis tudo também? Agora é você, barulhinha. Vamos servir agora pro au au ali. Negócio dele que... Quem vê, ele fica meio bruto. Meio bruto. Vou entrar aqui dentro da Canil. Ai, que esse barulho? Bora. Vai, vai. Cês duas fiquem aí de boa. Prontito. Prontito. Tô só blanca do outro lado agora. É bom que eu vou ali alimentar ela. Todo mundo já tá ali com água e comida. E a gente já tá liberado já. Pronta? Prontito. E essa roupa de patinha aí? Fui lá... Ele foi voltar lá e eu fui apoiar ele já na roupa de pata. Tá vendo? Mas já com a roupa de cachorrinho já. Bora aqui. E você, negar? Lá pro fundo? Ah, mas é que ela gosta da caminha. Deita lá. Fica só de boa. Vem. A caminha. O barão gosta até deitar. Bebita aí, hein? Patinho. Que leio que tá me ligando, meu Deus. Pode estar me ligando, meu Deus. Não apareceu nenhuma chamada. Entendi. Foi nada aqui, viu? Apareceu a ligação. Mas não apareceu ninguém ligando. Já viu isso? Então, pessoal. Isso. Vamos pegar aí a BR251. Sentido. Montes Claros. Nós vamos lá. Ela vai voltar. A gente vai voltar hoje ainda. Dá pra vocês? E ainda... É. E ainda qualquer coisa, dependendo... Não arroma um rio ali. Não sei se vai dar tempo. Qualquer coisa que der tempo, não arroma um rio ali hoje ainda. Você tem que conectar uma banha de rio? Tenho, hein? Tenho, né? Então tá bom. Achei que você tinha medo. Bom, gente. Às vezes vocês podem perguntar. Eu não volto aqui. Infelizmente, quando vocês decidiram entrar pra política, já tinha passado a data, né? Pra eu poder mudar a particularidade. Então eu não volto aqui, infelizmente. Mas gostaria muito de ver esse rapaz da fotinha lá na urna. É. Não tive essa oportunidade. Até minha família falou assim. Não dá pra voltar aqui em Montes Claros, vou estar no Francisco Ló. Eu falei, não dá, não. Só se tivesse feito transferência antes. É, mas em Montes Claros não dá. Mas aí, vai em Deus, vai dar tudo certo. Seja a vontade de Deus em primeiro lugar, né? Criador de todas as coisas. Sabe de tudo, né? Então, vão torcer que eu vou lá voltar e a gente volta pra comemorar. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Mas é aquela questão, igual eu falei mesmo. Mas a gente tá aí pra tentar. Eu mesmo disponibilizando o tempo meu pra poder cuidar desse monte de cachorro que tá aí na rua. Eu tô disponibilizando o tempo meu. Agora, se o pessoal, aí, vê que não quer. Então, a gente vê que quando tem atropelamento, cachorro doente. A gente vê tudo isso que a gente corre atrás pra poder ter, o pessoal não quer, ué. Agora é a peneira, né? É. Agora é a peneira. Agora é a hora de saber se realmente o pessoal quer ou não quer, entendeu? Porque eu acho que nenhum partido aqui dos outros da oposição tem esse lado. de cachorro, pois tem. Acredito que não, avô. Primeiro que é uma coisa nova, né? Eu falo nova no sentido assim, é o primeiro vereador que tá lutando com a causa animal na cidade. Né? E é a primeira vez que alguém vai ali pra poder dar voz ativa aos bichinhos de quatro patas, né? Então, assim, é mais do que a população deveria abraçar, né? Deveria ficar orgulhoso. Falar, ó, até que enfim alguém olhando. Porque olhar na rua, todo mundo olha, né? Agora, um responsável pra olhar é o primeiro aqui, gente. É porque pra poder correr atrás disso, não é qualquer um que vai correr, sabe? Pra falar que é verdade, a sinceridade é essa. Ninguém corre atrás, não. É muito difícil. É porque, igual mesmo, vamos supor, uma pessoa, ela passou mal, por exemplo, ou precisa de um tratamento. Às vezes, corre atrás do SUS, né? Sim. Ou até mesmo ali ver alguém ali que tem alguma influência em relação à questão de política, consegue uma consulta, alguma coisa. Mas, às vezes, não gasta dinheiro ali do bolso dele, entendeu? Essa aí é a lógica. Aí, na questão de cachorro, não tem jeito, cara. Alguém tem que pagar. Ou faz campanha, ou vê uma emenda, ou alguém tem que pagar esse negócio aí de alguma forma, entendeu? E é gasto em cima de gasto. É gasto em cima de gasto. Agora, quando é, por exemplo, a questão de um tratamento particular de uma pessoa, aí sim, às vezes, precisa, requer bastante mesmo, um certo valor. Aí tem que fazer, realmente, campanha também pra uma pessoa, porque nem tudo é de graça, né? Então, tem tratamento aí de ser humano aí que fica caro pra caramba, né? Tem vezes aí que, dependendo do valor, pode vender a casa que não paga o tratamento. Tem tratamento aí que é um absurdo de cara. Então, vai do caso. Mas, a grande maioria mesmo, igual cachorro, esse tipo de coisa, a gente vê aí que aqui em França, como não tem clínica veterinária, não tem nada, essa vai ser a primeira vez que alguém realmente tá entrando, realmente em prol disso. Se der certo, a gente corre atrás. Se não der certo, é porque realmente a grande população, a grande, como se diz, a grande fatia da população não quer, né? Então, se o povo não quer, então a gente não adianta ficar correndo muito atrás de algo que é... Que pras pessoas não tem relevância, né? É, que é... Porque não tá dando ênfase, né? Então, eu mesmo acredito que aqui tem bastante gente que gosta de cachorro, de gato e vai apoiar. Mas aqui, ela mesma até estranhou porque o Francisco Sá não tem aquele batedor igual outras cidades tem. Tem outra cidade que tem um batedor muito forte, né? O pessoal pode sair mesmo, pode divulgar, pode sair com som alto, pode fazer... Tem sua música, da própria campanha, né? É, você pode fazer realmente o movimento. Aqui não pode. Pode, dependendo de você fazer aqui, dá até cá. Tem. Aí, gente, essa questão é muito relativa, aquela questão mesmo de época política. Porque agora mesmo eu posso falar, né? Já passou, agora eu posso falar. Esse vídeo mesmo vai sair depois. Mas aconteceu comigo uns fatos que eu fiquei pensativo. Logo no início eu achei que era brincadeira de algumas pessoas. Mas na realidade não era, não. Tinha vez que eu conversava com a pessoa, né? Em relação à política e tal. Aí a pessoa virava pra mim e falava assim. Já falava logo na lata. Quanto você tá pagando o voto? Me perguntava assim. Aí eu falava, é, mas eu não tô pagando nada pro voto, não. Eu tô falando em relação às coisas que nós tá querendo correr atrás. Os projetos, né? É, os projetos e tal. Só que tem algumas pessoas que ela já tá tão acostumada em ganhar e receber pelo voto que pra ela é estranho você conversar uma proposta. Porque tem gente que não conversa a proposta, não. Já chega o dinheiro mesmo e tal, entendeu? Então eu reparei, eu notei que isso é uma coisa que fica comum pra algumas pessoas. Entendeu? E isso daí é ruim. É aquela questão. O voto não tem preço, tem consequência. Né? É uma coisa que tem que se tratar logo. Né? Não dá pra esperar muito. Agora, quando a gente, por exemplo, vai dar uma força a uma pessoa, às vezes dá pra esperar um pouco mais. Aí encontra a grande diferença que é o que a gente tava conversando mais cedo. Né? É uma diferença muito grande. Tem gente que compara muito uma coisa com a outra, mas não tem nada a ver. A questão mesmo de processar, não tem clínica, não tem nada disso. Então é mais difícil pra cuidar. Esse trajeto que a gente tá fazendo aqui agora, indo pra Montes Claros, é o mesmo trajeto pra levar cachorro e trazer. Entendeu? Então, tipo assim, o cachorro machucou, aconteceu algum B.O., alguma coisa, tem que levar aqui em Montes Claros. Então, não é tão simples. Entendeu? Não é tão simples. Então, tem gente que acha que é só levar no veterinário, é fácil falar, pra quem tá longe. Só que não para pra pensar que, muitas vezes, você tem que percorrer aí 50 quilômetros pra ir, 50 quilômetros pra ir, 100 quilômetros pra levar um animal na clínica. Porque, na verdade, a cidade não tem recurso, né? Não tem nada. Nenhum. Nenhum, nenhum. Aparece até estranho, gente, mas é verdade. É. É verdade, a cidade não tem recurso. É uma cidade bem pequena que, infelizmente, não desenvolveu, né? E por incrível que... É, pelo incrível que pareça, tem cidade até menor que francissão, que tá mais desenvolvido. É. Isso é verdade. Aí, é uma coisa que, às vezes, é um pouco bizarro, você tá entendendo? Ou revoltante, né? É. Mas é revoltante. Justamente. Porque você fica se perguntando ali, mas a cidade menor ali, eu tava pensando em francissão, você vê que tem uma cidade aqui no norte de Minas, que tem 7 mil habitantes. Se vocês verem a política e, assim... Batedor, me pôr na rua, aí tá... E soa, né? Música. Mas se você não tem, não tem 25 mil habitantes, então, poucas vezes mais, três vezes mais e não tem. É, agora não tá podendo ter esse negócio. Então, assim... Só na rua, sair com o carro, igual, por exemplo, a minha campanha. Eu não podia sair com a minha música, por exemplo, entendeu? Vocês viram a musiquinha rodando aí, e tal, nos vídeos? Você só vira em vídeo, gente. Eu não pude pôr no carro e sair na rua. Não pode. Então, tipo assim, foi muito doido essa política aqui. Então, a gente não podia nem divulgar direito que a gente é candidato. É difícil, né? Agora já é de Môncio, claro. É, na minha cidade, nossa senhora, é bicicleta, é trio, é carro de som. E um pra um lado e eu pro outro, paródia de música. E carriato, e motossiato, e passeato, e trio. A mãe falou, a mãe falou, eu gosto é do batedom. É, eu gosto de política assim, né, bro? Falei, pra você. Pô, pode ir pra cima, pode colar. Pede aí, vira chacota. Pode fazer as camisas. Pode. Entendeu? E bandeira, e próprio. Aqui no Francisco, se não foi engano, teve um B.O., negócio de camisa aí. Gente, aqui, não pode. Eu fiquei tão empurrada que Francisco fez a música, né? Do canto. Mas não pode. Não vai poder nem. Não pode. Se soltar, sair, esprende até o carro. Eita, Deus. Isso aqui aconteceu. É. Aí é difícil. É uma campanha que a gente faz, mas tem que ser um trem tão, sei lá, de... Tão sutil, porque parece que acertar. Ué, ela adorou mesmo de Francisco saindo, viu? Nem parecia que tava na época política. Gente, parece que tá, porque minha cidade é bem maior, né? Porque a de Francisco é com 600 e tantos mil habitantes. É bem grande minha cidade. Então lá é o tempo todo, é bairro e vai, e vai, e vai, e música, e vai. Então, eu tô acostumada, a vida é interessante. Aí eu cheguei aqui esse ano, ela é entourada. Então, eu falei, mas não tem música, não tem carro, não tem nada. Só teve só aquele barulho lá, acho que ela olha aí. Programado, né? É. Então ele teve uma... Carreata, parece, né? Uma carreata lá. Mas assim, embora a cidade seja pequena, mas teve, né? Mas eu falei, mas aí só pode o candidato a prefeito? É, cada candidato a prefeito pode, e um dia, acho que determinou a programação, não sei o certo, né? Parece que foi, não tem nada. Mas assim, muito rápido também. Não, necessidade é o dia inteiro. A cabeça sua, você vai gravando música até de concorrente, tanto você vai cantando a música. Canta até do outro, às vezes. Canta até do outro, e a música original faz paródia, que você canta até a música, não mais original, e sim a paródia, que fica na sua cabeça, impreguei naquilo. Então, achei estranho demais aqui. É. Agora o seguinte, depois da hora que passar, quem ganhar, né? Por gentileza, gente. No caso aí, a gente tá indo à luta, tentando, mas eu ia falar com vocês com toda sinceridade. Foca na questão aí, do canil municipal, né? Quem entrar, foca nisso. Porque a francesa precisa muito, né? A questão do canil municipal, a questão também de ONG, ou a questão também, é... Sobre a questão de trazer o castramóvel com mais frequência. E não foca apenas... Ah, esse aí colocou propaganda até... Guarda a placa? Fala lá. Cê tá doido! Xinhou, o que que foi isso? Entendi essa deu, não. De quê? Não sei. Do mosquito? O cara fez assim com o carro, então... Vum! Deu uma desviada que não falou dos trens colados. Eu não sei aqui, mas tem sido ali caindo. Não sei, não conseguimos ver. Na propaganda? Ele colou de um lado, embaixo, do outro, quase colou no meio da placa. E aí, ó, gente, e é o tradicional Uno com uma escada em cima. Ninguém mexe, o Uno com uma escada em cima. Os bichos, é... É bruto. É o tradicional. Dizem que esses carrinhos aí, menina, não dá pra caramba quando tá de jeito aí, viu? E os movimentos na estrada tá reforçando a carreta, né? Tem duas ali na frente, mas com um ali não vai. E de lá pra cá, ele deixa um carro? Um carro, uma carreta... Um... Brotou um atrás do outro, tá bem, me temor. Então, hoje, tá um pouco complicado, gente, aqui, BR nessa época, porque tem gente que que tá pisando pra poder chegar logo, pra poder voltar. Você tá entendendo? Então, aqui, tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco mais de paciência, porque só na frente, nossa, aqui tem um, dois... Olha, de novo. Pra que isso? Ele tá querendo ir. Vai precisar fazer de uma vez, né? Você reparou que é... Será que é tão sensível o volante? Não, eu acho que é muito pesado, por isso que eu tô fazendo assim. Você tá doido, irmão? Ele vai... Eu acho, né? Ele vai lá... Eu tô andando no acostamento, vou falar que isso é a verdade aqui. Aí ele sai do acostamento, vem pro lado da pista, cortar três carretas, volta de novo. Agora dá pra ele ir. Pode não, olha lá. Faixa contínua num bico desse aí, ó. Perigoso demais. Agora deu pra ler, ó. Equinho, moço! Vai, equinho! Equinho, 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 equinho. Olha lá, a placa do homem é 5, 5, filho. 5, 5, 5, 4. É o Mauro, meu. É o Mauro. F5, 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 Z5, F1. Vamos embora. Vamos embora, quinho! Eu acho que é mesmo candidato. A cara dela. Cara dela. Deixa eu ver se ela vem. A cara retora aí na frente. Bora, quinho, 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 quinho. O carrinho dele é meu Olha lá e vai para trás Vai não Quatro carretas que eu cortar O carrinho não vai não Aí só o cutuco já está no 120 praticamente A diferença é essa Onde você pega um carrinho, por exemplo Dependendo do que você vai Até desenvolver para pegar a velocidade Mas depois pega a velocidade também Ninguém segura não O objeto é embalado Vai do costume também, né É E ela anda coladinho No volante, você viu? Um pouquinho Pensei no seu dirigir O voo O Francisco são duas pessoas muito pequenas Eu não sou pequena não Mas, tá bom, corta a parte Mas o banco meu é todo assim, né Assim, adaptado, né É o último encosto A última autora O Francisco vai dirigir o carro A marinha, chega esse tempo para trás Mas você põe na farinha Não para não com a senha acelerada não Não tem como não Não tem como não Você exagera Não exagero não Você está reparando que é só as carretas longas que estão atentas? Tem Aí você vai cortar duas carretas longas que estão atentas? Aí você vai cortar duas carretas que eu não estivesse cortando quatro Hoje está, deu só elas A classe que não para os caminhonetes É, os meninos trabalham Caminhonetes, taxistas Motoristas de ônibus Acho que os que saem mais tranquilos é os aplicativos, né Extra back one, quer, não é Isso E roda na cidade Eu acho esse carro bonito Esse é o ômega Não é? Não, eu não Passou rápido É Bora, molas Avegantes Quarenta e sete DDD de onde? Quarenta e sete Quarenta e sete São Paulo? Será? Acho que não Olha como é que ela é bonita É para trás Para você ver Ele é esparrachadão o carro Eu acho que as bichas têm um conforto Em tal do ômega Mas eu acho também Que a hora que ela saiu Da resposta Você já tem que parar nessa aqui Bebe demais? Disco ônibus Ô ônibus Ônibus Ômega O que que vai dizer Por lá o nome de Barão? Você vai ficar aí, Balão? Balão? Até Barão É estranho que Trava a língua da gente Você vai ficar aí, Balão? Balão Balão Mudou o nome de cachorro, velho Barão, Barão Ultimamente ele está assanhado Pula para lá e pula para cá Nossa, mas essa carreira Até foi pesada demais, velho Ela está andando a 40b lá de trás Dá para você ver Tá com a carga cheia já Quando a carga cheia Que a carreira é aberta A carga fica em cima Mas talvez é chumbo, né? Só está na parte de baixo Não é volume, né? E a carreira tona aqui Está doidinha para cortar ela A que está atrás de nós aí Chega para apreender Achei que está fungando E montou E eu vou ficar aqui Imprensando aqui não É, uma lá frente já está atrás É, uma lá dentro É Olha a cena Aí Olha quem vem no fundo aí Falei com você Esse trem quando vem fungando É atrás Tem que tomar cuidado E ela ultrapassa também Vai E o ruim que ela ultrapassa Em câmera lenta Tá vendo? O ruim é isso Porque é muito peso, né? Aí aqui que é perigoso Quando essas bichonas Vêm quentas Aí que solta muito Aí que é bom jogar aqui No acostamento e ir embora Por causa dessa curva E até lá que as carretas vêm Os carros vêm tudo cortando Aí quando você destampa aqui Está aquele monte de carro na pista Aí é ruim, né? Não dá espaço Agora aqui quando está chovendo É perigoso Isso aqui já desliza muito Você pegou Você pegou pera a trajeta Isso aqui, né? Peguei É que eu vinha muita não, sabe? Vai, tá, que se desliza Vai mesmo dirigindo Aí a gente descobre Na onde que desliza mais Na onde que o pessoal corta Com mais responsabilidade Na onde que é mais imprudente Os radars tirou tudo Aí a gente tem que tomar Mais cuidado ainda agora Porque antes com o radar O pessoal moderava, né? Agora sem radar Antes ele falava assim Estou indo lá em Monsclar Agora eu faço muito Estou indo aqui em Monsclar A própria auto Por que antes? Caramba É, caminho de roça Ai, meu Deus E é bom É, era Quando você trabalhou no Chimba Você não conseguia muito acidente, né? Chimba também Lá sobre a Serra 251 Lá pra Rio Rancho Agropecuária A Rio Rancho que é um negócio de marmoraria Você trabalha lá? Não, lá é madeira Madeira? A marmoraria que eu trabalhei Na Ardogramar Não é que é uma sessão Esse bidão atrapalhava lá também? Ah, né? É, ele montou É, ele montou É, ele é de nada Era o tempo Esse dia, aquele dia mesmo lá Que eu fui olhar A água e tava descendo Era da marmoraria de Maura Só que eu fui lá Tentou fechar o hidrômetro lá E tava Não achei o hidrômetro não A água tava sendo atento Acho que o hidrômetro é pelo lado de dentro Aí é ruim, né? A água tava descendo Descendo, descendo Acho que encheu a caixa lá Lá dentro E tava descendo Tu cortei o cabelo? Aí eu falei assim Ui, essa água descendo Eu vou ver Aí eu peguei Sai Aí o menino lá também Que é candidato Ela se conversou lá um pouco Oi, gente Eu nunca tinha ido No salão de homem, né? O Francisco virou E falou assim Ô, isso é um trem? Sentado Não pareceu? Pareceu Aí a pessoa falou assim Bora ali comer Com o teu cabelo Que me voa Não, salão de homem A gente pensa, né? Aí eu cheguei lá Eu sou que tem uns papo pra cana Vamos descobrir Quem tratou Quem tratou Põe água no pneu Põe água no pneu Vermífico natural pra galinha Papinho Ô, um pintando o cabelo Pra ficar de uma cor E o trem depois Ô, um pintando o cabelo A gente ia A coloração foi mudando Aí eu falei assim Martinho, tudo é assim Se você não for retocando Seu cabelo você pinta de uma cor É tipo assim Expectativo Mas é realidade Você pinta dessa cor É igual você olhar fundo de caixa Tem que ver o fundo Da atualidade do seu cabelo Você não fica mais na outra Naquela caixa E o trem ficou platinado O trem ficou amarelado Qual a diferença de amarelado E platinado, hein? O tom platinado Ele é mais cobre Amarelado é amarelo O tom mesmo tom ficou amarelo O tom mesmo ficou amarelo Ô, gente Bacana, viu? Mas agora o negócio do pneu Eu não sabia Coloca água O pneu Pra não ficar quicando O pneu E ter mais tração Você sabia disso, gente? Vou na região sua E não põe água Mas acho que isso é Padrão, né? Padrão, é No trator Vai que na outra região Você põe pedra Ninguém sabe Aí põe tijolo Aí põe terra Eu mesmo já coloquei mato No pneu De bicicleta Que furou Tinha como ir embora Abri o pneu E taquei Fui em mato Fui embora Pedalando Cheguei em mato Fazendo tri Mas assim Dentro da cama de ar? Não Dentro do pneu A cama de ar a gente é rasgado Chegou recolado Não é? Descredito Tacou mato Peguei cabinho Ô, menino O pneu ficou duro, viu? Viu andando com a estrutura Fui até duro Mas foi massa Deu pra vir embora Eu não entendi, não Porque eu não consegui Ver nada Eu abri o pneu A cama de ar rasgou Aí fui pegando o capim Enfiando dentro Enfiando igual aquele vídeo Que nós colocou Capim no pneu Do carrinho de mão Lá no lote Tava eu e o Gabriel Nós enfiamos o capim Mas você não lembra Dessa época, não Tem um vídeo lá Nos enfiando capim Até que é jeito Mas eu fiz isso de bicicleta Aí o pneu ficou duro Mas deu pra vir embora Acabando de ar a gente Jogar fora Não tinha jeito Pelo camuche Ficar duro Você enfiou o capim Capim Não tinha jeito Tem jeito Tem jeito Não Tem jeito Não Chegando agora Aqui na Polícia Rodoviária Federal Vai passar na Polícia Bebendo Tomando uma É danada Você tá com o passageiro Você encontra Põe sem conta De combustível Nesse carro Aqui Dá meio tanque Quer dizer Menos de meio tanque Menos de meio tanque Agora esses carros Deve correr com força Mas são carros comuns Os carros É Aquelas blazonas Lá Bichando tudo Automática Agora lá no Balneário Camboriú Que é top Os carros da Polícia Lá e da Polícia Rodoviária Federal Os carros põem a Camaro Pensa Coloca carro importado Carro não sei quantos mil Eu vi passando na maior vez Mas a maioria Aprende Sim E quase também Nem fica em uso É só quando é uma operação Assim Mega É É Os caras andam na rua Lá com os carros Para falar Que isso é com mais de um milhão Os carros Mordida dinheiro demais É igual quando é O desfile Sério Aparece uns coisas Que a gente nunca A gente viu na vida Mas fica um desfile Que é impecável Ô Doquinho Ficou para trás Aqui O Doquinho Tá vendo Sai Ô Doquinho Ficou Bateu o olho As duas vezes Eu acho que ele tava dando espaço Pra nós ir embora Deixa eu ir lá É Mas ali não tá rapariga Olha Tá pesado ali Olha Olha Vou botar de carro No sentido Pra lá A pista Tá mais O metade Voltando Aham Vai pra trás Vai Os outros Vem tudo atrás Tô preocupado com o Doquinho Vamos lá Vou esperar que nós chegar lá 5 horas da tarde Três traçinhas Fechando os portões As corolinhas aí Tá com pressa Pode ir O cara Entrar correndo É um perigo Ele tá aqui rápido demais Correndo Se viu uma carreta ali Entrar Puta que maneirou E lá não vem nada Ele vai entrar Aí dá um B.O. Doido Ele embola É igual o dia que eu tava vindo com o Guilherme Tava vindo do Guilherme De frente do Chimba O cara cortou pela direita E veio Lenhando 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 Oxe O cara olhou pro lado de lá Não via nada Nós tava indo Na manha E esse cara veio por trás Assim Ó o menino Mas o cara catou o cavalo A calda no buraco Atirou um fim Mais um fim Do fundo da carreta Se ele tivesse cortado Lá de cá Ele tinha batido Que não ia dar tempo dele Jogar pra cá E voltar A velocidade que ele tava Tava demais Se ele fazer isso aqui Ele entrava no mato Não se não voltava Não Olha lá que seria Não tem um sominho aqui Olha pra trás Olha aqui ó Você não viu não? Você não viu não? Quase que baixa De frente Não vi porque é o ciclo Pois é Mas os caras Tavam ultrapassando É aqui Mas aí não tem como Que eu ver Tem ué Se você pegar seu pescoço Pra ver assim Você consegue ver Daí pra cá Não O cara tá aqui Do meu lado Aí Ele cortou Esse que tava indo Atrás E o outro Foi aqui O que aconteceu O acidente Com minha tia Tereza Foi taxista Também na época Tava indo aqui Aí Boou os carros Aí bateu Você tá vendo? Porque os caras Não jogam pra cá São perigo Perigo Tá vendo que Tá na contramão E não dá espaço Pra quem tá vindo Vai no meio Aí o cara Se quiser Que vai pra postamento Eu acho Isso é errado Aí pessoal Tamo aqui No Montes Claros O que que foi isso Quase que entra No ouvido Da bichinha Jesus amado Que grito A dor Olha no chão Gente Olha A poluição Olha o tanto Olha o tanto Aí Ué Tem jeito Tô tipo Aqui no Montes Claros No chão Olha Esse que deixou Foi um saco Pra trás Chegou aqui Jogou Foi um saco Fala pessoal Beleza Como é que vocês estão Todo mundo na paz E no sossego A gente foi lá Em Montes Claros Pra Débora Tá votando Lá Foi no 4-4 Foi no 44 E deu certo lá? Deu Deu Lá foi 4-4 Aqui não foi 5-5 E aqui infelizmente Não deu Gente Mas mesmo assim A gente quer aqui Agradecer Passando pra agradecer A todos vocês Que acreditaram Fortaleceram Em relação aos projetos As causas Que a gente falou aqui E em relação A questão da causa animal A gente aqui na cidade Infelizmente Pra poder conversar Em relação a isso Quando a gente ia tocar No assunto Muita gente Automaticamente Já pedia um saco de ração Já pedia Não sei o que Já falava um monte de coisa Querendo De uma forma Estranha E era difícil Até de conversar Em relação a questão Da causa E já outras pessoas Não A hora que ia conversar Ficava mais de uma hora Conversando em relação Então Eu vi Agora com essa política Que aquela questão Da dúvida Que a gente tinha Será que o pessoal Realmente queria mesmo A questão Do canil municipal? Será que o pessoal Queria mesmo A questão de uma ung? Será que o pessoal Realmente se preocupa Com os cachorros de rua? Então A votação Tá aí Infelizmente Não deu A gente teve Poucos votos Infelizmente E deu pra ver Que realmente Aqui na cidade É igual Eu já falei A gente Às vezes Muitas vezes A gente faz um trabalho Onde aparece muita gente Falando de cachorro atropelado Cachorro que tá doente No bairro tal O pessoal mandando mensagem Mas agora chegou A hora da política Aí eu disponibilizei Meu tempo Pra poder Tá entrando nisso Pra poder Tá correndo atrás Das coisas Que o pessoal Corre atrás de mim Pra não correr atrás Da questão De prefeitura Questão também Da câmera Pra gente tá Amadurecendo projetos Pra poder A gente tá Fazendo isso Se tornar realidade Mas aí Na hora da prática Do bicho pegar mesmo Aí a gente foi ver Que infelizmente A grande maioria Não quer isso não Então não adianta Eu ficar correndo atrás Eu ficar me matando Eu ficar na rua Eu ficar pegando cachorro Eu ficar trazendo cachorro Aparido aqui pra casa Eu ficar pegando cachorro doente Eu ficar saindo aqui de casa Pegar cachorro atropelado Sendo que no final das contas A gente vê que o pessoal Realmente não quer fortalecer Em relação à questão De clínica veterinária A questão de clínica municipal A questão de ONG Então na prática Da realidade A gente viu Que isso Não é realmente O que o pessoal quer O pessoal tem O que Pede Na realidade E se eles pediram A questão Da confiança O voto de confiança Foi no caso Confiar Em outras pessoas Então são essas pessoas Que agora As pessoas Tem que procurar Se tiver um cachorro atropelado Se tiver uma cachorra parida Se tiver qualquer problema Tem que procurar Quem foi Aquela pessoa Que você votou Entendeu? Então corra atrás dela Cobre dela Porque é esse o dever O pessoal está lá Recebendo seu salário O pessoal está lá Para apresentar projeto Parabéns a todos vocês Que conseguiram ganhar Nessas eleições Tomara que Francisco Sá Através Desse movimento De coisa que a gente Falou também Venha trazer um canil municipal Para Francisco Sá Que é isso É uma coisa que eu quero Sei que a grande maioria Pelo visto não quer Por isso que tem tanta gente Criando cachorro Solta em rua Muita gente soltando cachorro Infelizmente E a gente reclama 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 Infelizmente não resolve Gente Então por que não resolve? Porque a gente viu aí Nas urnas Que realmente Não é isso que o pessoal quer Eu achei Que o pessoal Grande maioria Iria realmente Querer mesmo A questão do canil municipal A grande maioria Não gosta de ver Tanto de cachorro na rua E a grande maioria Se preocupa Em relação a esse problema Mas na prática A gente viu Que não é bem assim Então tem outros interesses Que vai muito além Da questão De cachorro de rua Muito mais além Do que acessibilidade Para todos Muito mais além Do que aquele perigo Lá na Avenida JK Em relação a ponte Então tipo assim Tem tanta coisa Mas a gente viu Na prática Que as propostas Então dos outros É mais viável Não Essa questão De causa animal O pessoal Pelo visto Não apoia Em relação a isso E eu disponibilizei Meu tempo Para poder estar Abraçando essa causa Não deu A gente tentou Eu quero agradecer A todos vocês Que votaram em mim Que Deus abençoe Grandemente A vida de todos vocês Que deu para poder Peneirar E eu tinha Mais ou menos A noção E o que acontece Realmente Foram aqueles Que realmente Gostam de cachorro Sabe aquelas pessoas Que realmente Vai na rua Pega o cachorro Leva para dentro da casa E cuida Sem ficar pedindo Os outros Nada Então eu notei aqui Que a maioria Das pessoas Que votaram Foi quem realmente Faz isso E aquelas outras Que às vezes Cobra, cobra, cobra Infelizmente aí Eles fizeram Política E foi até Para outras pessoas Então tudo bem O voto é livre Cada um vota Ni quem realmente Quer Mas agora A gente viu Que realmente Eu corri na atrasa Eu me disponibilizando Para fazer Coisas que muita gente Não faz Mas muita gente cobra Deu para ver Que eu estava fazendo Algo que a grande maioria Não quer Então agora Já acabou a política Pelo visto É isso mesmo Parabéns aí A nova prefeita De Francisco Sá E o que acontece Tomara que traga O canil municipal Para Francisco Sá Ou ONG Mesmo que eu vi Que a grande maioria Não quer Mas é muito triste Ou o castramóvel Com frequência É o castramóvel Duas vezes no ano Pelo menos É só com o castramóvel Para trazer Para resolver o problema Dos cachorros de rubas É de que? Do canil municipal Então a coisa é ligada Na outra Entendeu? Então tem que ter Só que Para que eu vou ficar falando Isso agora Da agora para frente Tem necessidade? Não tem, né? O que você acha? Você acha que tem necessidade? Não, você já falou muito O que tinha para falar Né? Mais de um mês falando E antes Antes disso Só eu sempre E aí Ninguém fez nada Então eu disponibilizei Meu tempo Para mim mesmo Correr atrás Para a gente estar falando E a gente viu Que na prática Não é O que a grande maioria Deseja Então é por isso Que aqui em Francisco Saiu um descaso Em relação a essa questão Dos cachorros E de agora Para frente Vai ser Mais ainda Só se fosse realmente Ali dentro Entre as pessoas Que vão administrar Realmente vão correr Atrás disso Porque Eu fiz o teste E deu para ver Que eu sozinho Ou eu Mas algumas pessoas Que gostam Que é poucas pessoas Que diferenciar Que realmente abraça Essa causa Poucas Poucas É tanto Que eu já falei Em relação a isso Várias vezes E que também tem A questão Da política Ser um pouco Como se diz Assim Quem tem o poder Que vai ali O negócio É complicado A gente explicar Em relação a isso Então a gente sabe Que poderia Ser diferente As coisas Mas é isso Passando aqui Apenas para agradecer A cada um de vocês Que acreditou No projeto Igual eu conversei Com o Mãe mesmo A gente disponibilizou Bastante tempo Para poder estar Explicando vocês Para poder estar Correndo atrás E para a gente Aqui Para poder fazer Realmente Tinha que ser Quem estava Apoiando a causa Que no caso O Mauro Apoiando bastante Apoiando em relação Também a questão De geração De emprego E renda E a questão Também De abraçar Essa causa De animar Juntamente Também Com a Inês Então estava Tudo encaminhado Mas infelizmente A grande maioria Aqui não quer isso A população É a população Não deu voto De confiança Para querer isso Então eles confiaram Mais em outras pessoas Para fazer Em outros projetos Então é aquela coisa O pessoal tem O que quer Então se eles querem isso Então tomara Que tenham Coisas boas E esse lado Dos cachorros É só nós Que queriam mesmo Então Não adiantou Muita coisa Mas é isso gente Passando aqui É para agradecer Mais uma vez A todos vocês Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Onde eu vou estar mostrando Mais em relação A questão Dos cães E agora eu estou Mais aliviado E lembrando A partir de agora Você que vê Um cachorro atropelado Uma cachorra parida Um cachorro aí na rua Com sinomose Parvovirose Qualquer tipo De problema Do tipo Procure Os vereadores Que vocês votaram Porque São eles Que podem correr Atrás em relação A recursos Para poder estar vindo Clínica Sei que Muita gente Não quer isso Porque se quisesse Teria votado Na gente Para a gente correr Atrás Mas Eu faço O meu trabalho Eu cuido Dos meus cães Independente de política E cachorro Da rua também Para mim não vai mudar Nada A única coisa Que ia mudar Era a questão Que eu ia disponibilizar Mais o meu tempo Para resolver Um problema público A partir de agora Eu vi que não tenho Tanta necessidade De eu fazer isso Porque outras pessoas Foram escolhidas Então essas pessoas Que foram escolhidas Com fé em Deus Eles vão fazer isso Tomara que façam Tirar os cachorros Da rua Cuidar Então vocês vão ver Em breve A lista dos aprovados Aí são esses aí Que vocês devem Ir atrás E cobrar Com fé em Deus Vai dar tudo certo Tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo E Eliana Torres Comenta aí O que deu em relação A sua filha Deus ajuda Que ela tenha Tenha ganhado também Tomara que ela tenha ganhado Tomara que ela tenha ganhado O candidato dela aqui Lá de monstro Ela ganhou 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 o vereador E ganhou o prefeito Ah, os dois Ganhou O vereador e o prefeito O vereador e o prefeito Então parabéns aí Que foi o? O prefeito foi o Guilherme Parabéns aí para o Guilherme Novo prefeito aí De Montes Claros E o vereador foi? Rodrigo Cadeirante Rodrigo Cadeirante Tá vendo gente? É aquela questão aí Que a acessibilidade É uma pessoa mesmo aí Que ele sabe também O que realmente precisa No dia a dia ali Então é uma pessoa Que tem uma certa acessibilidade Então isso daí Faz o trabalho do cara Com certeza vai ser bem melhor também Né? Então é isso Vamos nessa? Mete um like Um forte abraço E te espero no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau gente Tchau 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 Tchau